Boa noite! Tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Estamos bem, Fernanda. Amiga da Yasmin. Sou a dupla do MC Juan? Não, eu já vi que tem várias bravas aqui na casa, né? Chegou mais uma aqui também. Eu tenho que trocar um papo com você. Tudo bom, Matheus? Na hora certa, a gente conversa. Não, a gente vai conversar. Beleza. Caco, quem é o Caco? E aí, chega aí. Deixa eu trocar um papo com você também. Aham, um recado do Joá. Ah, tá. E eu tenho que falar com o Neto também. Na hora certa. Não, mas então, foram informações que foram chegadas aqui mal contadas. Que eu tinha falado que você tinha tido uma conexão com alguém daqui, sendo que eu não falei isso. Mas, dá, pode ficar despreocupada. Eu não fiquei com o Neto, tá? Ah, nossa, abençoe, meu Deus. Sai o cabelo das minhas costas. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Mas... Tô percebendo uma aproximação ali do Neto com a Alicia. Pelo que ele comentou... Tudo bem, que eles se divirtam lá. Ele falou? Ele comentou que, tipo assim, achou ela legal, sabe? Meio que tá protegendo ela ali dentro da casa. E aí, eu já quero logo esclarecer essa questão, tá? Ah, isso é importante. E aí, em relação a Amaday e ao Vidal, vamos lá. Eu já vi que realmente eles estavam juntos o tempo todo. E assim que eu voltei do meu date com você, Neto, eu falei pra Amaday que você tinha me falado que tava fechado com ela. Mas eu percebi que ele e a Alicia estão tendo contato. É, mas foi o que você me falou, Neto. E o pessoal lá tá gostando dela? Tá pra caralho, mano. Ela foi muito bem recebida. Tá bem solta, tipo, tá sentindo em casa. Mas ela realmente foi recebida de uma forma bem em casa mesmo. Mas isso aí cabe a sua interpretação sobre o perfil que tua amiga gostaria. Isso não condiz com a minha personalidade e com minhas atitudes aqui dentro. Porque a todo momento eu respeitei a Alicia como uma amiga. E você levou de uma forma totalmente contrária pra lá. Como você levou? Como se eu estivesse tendo conexão aqui com a Alicia. E hora nenhuma a gente teve abertura pra se conectar. E tua amiga é totalmente diferente de você. Ela tem um espírito totalmente leve. Sim, ela tem. Eu tô concordando com você, Neto. Mas a sua comunicação lá do outro lado não foi dessa mesma forma da qual que você tá trazendo aqui, amiga. De verdade. Você sabe disso. Eu sim. E você chegou lá falando que eu tive olhares com você. Da mesma forma que eu te olhei, você me olhou. Sim. Então você não interprete... Mas você baixa o tom de voz pra falar comigo. Desculpa até a falta de respeito, beleza. Você levantou a voz agora pra mim e colocou o dedo na minha cara. Você não vai fazer isso. Ok, desculpa. Ok, desculpa. Porque eu não deito pra homem nenhum. Eu me posiciono... Tá suave. Eu também não aceito nenhum tipo de mulher da qual quer se empoderar em cima de macho, tá ligado? Eu não tô me empoderando, não. Ok. Ok. Você tem seu posicionamento e eu tenho o meu. Então, pronto. Agora você sustente porque lá no túnel, onde estávamos lá no túnel, você me olhou sim e você soltou várias indiretinhas sim. Mas eu cheguei na festa e eu falei pro Amadeira. Então, você pare de gritar, velho. Tá, beleza. Você pare de gritar. Ok, desculpa por isso. E agora eu vou me policiar em relação a isso pra me comunicar com você. Ninguém consegue se comunicar com o Neto, né? Tudo que ele escuta, ele acha que vira uma grande confusão, assim. O Neto tá completamente reativo. João Neto, não me culpe. Não me culpe pela situação. Quem é isso, né? Não, não tô te culpando. Mas as pessoas que trouxeram foram dessa maneira. Eu juro por Deus, mano, eu também não tô te julgando. E era a informação que a gente tinha, entendeu? Eu te peço até desculpa da forma que eu fui reativo aqui contigo, tá ligado? É diferente. Mas é porque, tipo assim, aqui é um telefone realmente sem fio, sacou? Todo o contexto que tinha dentro do game mudou através da informação falsa que ela levou pra casa grafite.